O pastor André Valadão e o arqueólogo Rodrigo Silva, discutem se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não. Assista este vídeo até o final, pois irei explicar quem está com a razão e porquê. Mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e de deixar uma curtida, para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas. Vamos ao vídeo! O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, expressou em suas redes sociais que, embora reserve um dia da semana para descanso, não considera isso uma condição para a salvação. Ele questionou os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, referindo-se a ela como uma seita e citando várias doutrinas que considera heréticas, muitas das quais atribuídas a Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista. Em resposta, Rodrigo Silva, um teólogo e arqueólogo membro da Igreja Adventista, lamentou a postura agressiva de Valadão e acusou-o de doutrinar suas ovelhas sem ler adequadamente as fontes que usa. Silva também mencionou que pelo menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha romperam o vínculo com a sede global. Valadão, por sua vez, reafirmou suas críticas à Igreja Adventista e lamentou o que considerou um ato de zombaria de Silva em relação a ele e sua resposta sobre as doutrinas da Igreja Adventista. Ele também negou a alegação de Silva de que 70 igrejas haviam deixado a Lagoinha Global durante sua gestão. No podcast o Inteligência Limitada, o pastor Lamartine Poella e o apóstolo Rina discutiram que a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os evangélicos não é apenas a observância do sábado, sugerindo que há muitas outras diferenças. Fred Arraes, outro participante da discussão, escreveu para Rodrigo Silva, questionando as críticas de Valadão à Igreja Adventista. Ele afirmou que muitas das coisas que Valadão postou sobre a Igreja Adventista são verdadeiras e defendeu que Valadão estava correto em suas críticas. E se essa polêmica toda gira em torno da questão de saber se determinada igreja é uma seita ou não, existe uma solução muito fácil para isso, uma regrinha muito simples, baseada nas quatro operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, para saber se um grupo, uma igreja, é uma seita, é uma falsa doutrina, basta aplicar essas quatro operações matemáticas. Vamos lá. Pela adição, o grupo sempre adiciona algo mais à Bíblia. Para sabermos se um determinado grupo ou igreja é uma seita, devemos analisar se a única fonte de autoridade é a Bíblia ou se existe alguma outra regra doutrinária, algum outro livro no qual eles baseiam a autoridade doutrinária. Pela subtração, o grupo sempre vai subtrair algo da pessoa de Cristo, às vezes a sua divindade, às vezes a sua humanidade, mas um grupo ou igreja que se constitui de uma seita sempre subtrai algo da pessoa de Cristo. Pela multiplicação, o grupo ou religião ou igreja que se constitui uma seita sempre vai multiplicar esforços para a salvação. Não basta somente o sacrifício vicário de Cristo na cruz, é necessário algo mais para a salvação. Por exemplo, boas obras, seguir determinadas regras ou preceitos da lei, sempre vai haver algo a mais, multiplicar algum esforço ou sacrifício a mais para a salvação. Quarto ponto, através da divisão, o grupo sempre vai dividir a fidelidade dos seus membros, dos seus fiéis, entre Cristo e a organização ou a instituição. Não basta ser somente fiel a Deus, fiel a Cristo, fiel aos ensinamentos da Bíblia, tem que ser também fiel a instituição, a organização. Para um grupo, igreja ou religião que é uma seita, a única forma de se salvar está ali naquela organização, naquela instituição. Fora daquela instituição, fora daquela organização, não há salvação. Portanto, fique de olhos abertos, se você está em alguma instituição ou organização ou igreja ou grupo que pratica algo dessas quatro operações matemáticas, adicionando algo à Bíblia, subtraindo algo da pessoa do Senhor Jesus, multiplicando esforços ou sacrifícios para a salvação, dividindo a fidelidade dos seus membros entre Deus e a organização, fiquem de olhos abertos, porque você pode estar numa seita, numa falsa religião. Então, fica esta dica. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.